Olá pessoal, aqui é o Moicicinho, estou aqui no Chope Capulim, Parque Rádio, Chope, Parque Rádio, estando aqui esse proveito feito na chapa. Eu ofereci para o meu amigo Igor, que iria estar aqui também aproveitando o sorvete, mas não deu para ver que está trabalhando. Igor, bom trabalho para você. Como você não pode me saborear, Igor, aí eu estou aqui aproveitando. Hoje ele está no plantão. Perto dos 11 da noite, o Igor está trabalhando, não é, Igor? Um abraço para vocês aí que estão trabalhando, para o Jiraya, para o Marieiro e para você aí. Este é o canal, mas se assine, você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Boa!